CINDERELA 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 Quer de novo, quer de novo, quer de novo Sou novinha que a maquia no pescoço Tá doidinha na botada, criminóis Te pego de frente e você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Sou novinha que a maquia no pescoço Tá doidinha na botada, criminóis Te pego de frente e você passa mal Morena gostosa do 085 Tem um paraíso embaixo do vestido Pela estrada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Oi, ela não quer mais amores Ela não quer ganhar flores Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Ah, 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 ah Oh, oh Zero oito cinco Comigo você não passa a vontade, bebê Aqui prazer nunca vai te faltar Só deixa no sigilo, vai ver Que aqui a sacanagem é classe A Tem love com carinho pra você se apaixonar Tem love safadeza pra você enlouquecer Me fala aí, bebê Qual você vai querer? Qual você vai querer? Lapa, lapa, lapadinho Lapa, lapa, lapadona Escolha a sua e toma Escolha a sua e toma Lapa, lapa, lapadinho Lapa, lapa, lapadona Escolha a sua e toma Escolha a sua e toma Que toma, que toma, toma Lapa, dona Escolha a sua e toma Comigo você não passa a vontade, bebê Aqui prazer nunca vai te faltar Só deixa no sigilo, vai ver Que aqui a sacanagem é classe Tem love com carinho pra você se apaixonar Tem love e safadeza pra você enlouquecer Vem, fala aí, bebê Qual você vai querer? Qual você vai querer? Lapa, 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 adinho Lapa, 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 dona Escolha a sua e toma Escolha a sua e toma Lapa, 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 adinho Lapa, 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 dona Escolha a sua e toma Escolha a sua e toma Que toma, que toma Olha Lapa, lapa, olá Escolha a sua e toma Roderino Lapa, lapa, seolha Lapa, lapa, dona Escolha a sua e toma Eu te amo gostoso, pra tu viciar Mais uma que explodiu, amor, vai viralizar Imagina eu e tu em cima da minha cama Eu tiro tua roupa e tu fala que me ama Eu tiro tua roupa Ai, novinha Ai, mami, senta, senta Esse popô gigante Senta, senta Esse popô Ai, novinha Ai, mami, senta, senta Esse popô gigante 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 Eu te amo gostoso, pra tu venciar Mas uma que explode, o amor vai viralizar Imagina eu e tu em cima da minha cama Eu tiro tua roupa e tu fala que me ama Eu tiro tua roupa Ai novinha Ai mami, senta, senta Esse popô gigante Senta, senta, esse popô Ai novinha Ai mami, senta, senta Esse popô gigante 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 Cangelinho Cangelinho Ela vem na cabongada, toda tatuada Puta jana, puta mexicana Puta jana, puta mexicana Toma 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 Tom Puta rara, puta mexicana Vai para cada um Ela vem na cabocada toda tatuada Mootarrana, Mootarrana, Mootarrana Mootarrana, Mootarrana Toma 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 Tom Meu desandando com a piranha, pique boladão Hoje é noite de match, match, várias posições Se você quer o pente, é só vir pra cá É só vir pra cá Vem, vem, vem Você que pediu, safada Você que pediu, safada Repertório novo do Rogério Alô meu parceiro Jacaré Meu desandando com a piranha, pique boladão Hoje é noite de match, match, várias posições Se você quer o pente, é só vir pra cá É só vir pra cá Chama, chama, vai, vai E você que pediu, safada E você que pediu, safada A batida mais gostosa do Brasil Essa vai tocar na live do Fábio Rezende Esse é o grave do meu paredão Alô meu parceiro Max, slow de CDs Alô meu parceiro Iago Danadinho Tamo junto Vai bater no chão Deixa de besteira Madula Naha Alô DJ Denilson, na minha contagem você vai tocar o grave 1, 2, 3, vai 1, 2, 3, vai Meu parceiro Lucas Alves vai tocar essa Deixar de besteira a vida De besteira amor Deixa de besteira Vai no chão, vai no chão, vai Vou sentar na madeira, na madeira, vou Senta na madeira, vida Deixa de besteira, de besteira, para de besteira Deixa de besteira, vida De besteira, amor Deixa de besteira Vai no chão, vai no chão, vai, vai Senta na madeira, vida Na madeira, amor Senta na madeira O sucesso dos paredão Senta na madeira, vida Senta na madeira, amor Senta na madeira Vamos testar o grave do paredão agora, tá bom? Jovem, aumenta o som, vai Só músicas BR Como é que tá o grave do paredão, JMCDs? Deixa de besteira Nossa, viu? Que besteira, amor Deixa de besteira Deixa de besteira Deixa de besteira Que besteira Deixa de besteira Vai no chão, vai no chão, vai, vai Cê tá na madeira, amor, ô na madeira, amor Cê tá na madeira, ai bebê Cê tá na madeira, bebê, na madeira, amor Cê tá, cê tá, cê tá Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei, filho No espelhado, bai, cê tá gostoso Cê tá com força, cê tá numa sede Vem, eu sou lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor 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 Ela fez bonzinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com carinho, soca com amor 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 Ela fez bonzinho, soca com amor Soca com carinho, 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 soca com amor Bossurado, bigode fino, só pra cacladir 200 Bossurado, bigode fino, só pra cacladir 200 Gostar quando eu pego, puxo teu cabelo, dou tapa na bunda e jogo lá dentro Ai caralho Cabelinho meu marrento, esse é meu marrento Cabelinho meu marrento Esse é meu marrento Cabelinho meu marrento, esse é meu marrento Cabelinho meu marrento, esse é meu marrento Gossurado, bigode fino, só pagar quatro e duzentos Gossurado, bigode fino, só pagar quatro e duzentos Gossar quando eu pego pro chuto o cabelo Eu dou tapa na bunda e jogo lá dentro Cabelinho meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Ele é o meu marrento, esse é meu marrento Vou te pegar bolado, quer deixar no sigilo Quer vir pra minha base, então entra na nave, vai Arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa Preso no suporte, com bolso, com várias notas Me poste babando na minha foto logo cedo Fala baixinho, olha pra mim, vai Fala meu nome, joga pro homem Fala pra mim, olha pra mim, vai Fala meu nome, joga pro homem O mais fixado, trajado, lá lá do jeito que elas gostam Sabe que a tropa mais certa bem, o estralha que tá na moda Provou uma vez agora que é o tempo inteiro Fala pra mim, vai Se surra baixinho Gêmea pra mim Fala baixinho Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Os pitbull te mete, os pitbull Os pitbull te mete, os pitbull te mete, os pitbull te mete, os pitbull O Denilson tem a senha que te deixa fraquinha Rogerinho tem a senha que te deixa fraquinha O Denilson tem a senha que te deixa fraquinha O Denilson tem a senha que te deixa fraquinha Cortando giro Eu fico fraquinha A cara do freio Eu fico fraquinha Todo tatuado Eu fico fraquinha O Denilson tem a senha que te deixa fraquinha Vai cabelera Eu tô pra ti Vai cabelera Eu tô pra ti Vai cabelera Eu tô pra ti Cabelereira Rifeira Motorista Maconheira Cabelereira Rifeira Vocês sabem o que ela é Eu vou te dizer agora Ela é bandida 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 Ela rouba Pica Ela é bandida Bandida Ela rouba Pica Ela é bandida Bandida Ela rouba Pica Pica Ela é bandida 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 Ela rouba a pica, pica Pensa, cabeleireira, rifeira, motorista, maconheira, cabeleireira, rifeira Vocês sabem o que ela é? Eu vou te dizer agora Ela é bandida, 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 bandida Ela rouba a pica, pica Ela é bandida, 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 bandida Ela rouba a pica, pica, pica Ela é bandida, 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 bandida Ela rouba a pica, pica, pica Ela é bandida, bandida, bandida Ela rouba, ela rouba, ela rouba Alô DJ, tu acha que dá pra aumentar mais um pouquinho desse grava aí? Aumenta um pouquinho, vai, vai Tá me chamando de professor, sabe que na cama eu sou perverso Azei só quero beijinho, namora só quero sexo Te pego com muito prazer, na insanidade você quer e eu quero Sabe o Rogerinho é perverso, sabe que o Denis é perverso Sabe que o Wizz é perverso, sabe o Denis é perverso Você fica toda sonhadinha Deixa eu botar meu boneco, deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar meu boneco, deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar, deixa eu botar, deixa eu botar meu boneco Deixa, 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 deixa eu botar no boneco Deixa, 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 vai, 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 vai Tá me chamando de professor, sabe que na cama eu sou perverso Ah, você só quer um beijinho, namora só quer um sexo Te pego com muito prazer, na sanidade você quer e eu quero Sabe, Rosarinha é perverso, sabe que o Deus é perverso Sabe que o Deus é perverso, mano, o chão vai Você fica toda sonhadinha, deixa eu botar no boneco 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 Eita, foda Te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar E olha quem tá pedindo o replay Se afogou no chá Uma hora dessa Tá me ligando, procurando Tá doidinha pra quebrar tua promessa Eu sei Não tem juramento do dedinho Que resista a uma botada dessa Te avisei pra não brincar Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai Mas se ele foi Alguém do tubo Tá maluco, quer rever Ai papai Mas se ele foi Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai Mas se ele foi Alguém do tubo Tá maluco, quer rever Ai papai Te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar E olha quem tá pedindo o replay Se afogou no chá Uma hora dessa Tá me ligando, procurando Tá doidinha pra quebrar tua promessa Eu sei Não tem juramento do dedinho Que resista a uma botada dessa Te avisei pra não brincar Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai Mas se ele foi Alguém do tubo Cuidado maluco, quer rever Ai papai Mas se ele foi Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai Mas se ele foi Alguém do tubo Tá maluco, quer rever Ai papai Mas se ele foi Uma secada Uma secada Uma secada Mas se ele foi Uma secada Uma secada Uma secada Mas se ele foi Mas se ele foi São vários movimentos O que essa bunda quer fazer Não pode ver o som que ela começa a descer Que bundão louco, que bundão legal Que bundão louco, que bundão legal Então vai rebolar Então vai rebolar a aba descendo no palco Então desce menina fazendo loucura Beste quebrando a cintura Beste quebrando a cintura Beste quebrando a cintura Banda balançando 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 Bora cds O cara das bandas Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Legendas por TIAGO ANDERSON